Graça e Pai da Paz Jesus Cristo, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos dar um toque no sininho no canal no Youtube, Professor Psicopedagogo Carlos Alves e seguir as redes sociais abaixo, a nossa medição de Deus fica em 1 João, capítulo 3, versículo 10 que diz, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, aleluia este é o âmago e a conclusão do ensino de João, aleluia ele acabou de divertir o cristão no sentido de não se enganar contra a natureza da salvação consequentemente o cristão deve rejeitar qualquer teologia ou doutrina afirmando que a pessoa pode estar fora da comunhão com Deus continuar a pecar, fazer a obra do diabo de Satanás amar o mundo, lesar o próximo, não liberar o perdão e ainda ser filho de Deus, salvo e caminho do céu contrariamente a esse falso ensino, João cria claramente que quem continua na prática do pecado conhecido é do diabo, não é de Deus quem habitualmente pratica o pecado e afirma que tem a vida eterna e que é filho de Deus está enganando e é mentiroso aquele que não libera o perdão, aquele que não paga o seu irmão que deve, aleluia e afirma que não tem a vida eterna e que é filho de Deus glória a Deus está enganando a si mesmo e é mentiroso além disso, o que caracteriza um verdadeiro filho de Deus é o amor a Deus manifesto na guarda dos seus mandamentos e na solicitude sincera pelas necessidades espirituais e físicas do, aleluia, do outro cristão então você não pode agradar a Deus e agradar o diabo ou você perdoa o teu irmão quando você erra ou então você continua a servindo a Satanás porque não pode ter julgo desigual em Amós 3.3 fala que andarão dois juntos se não tiver concordância tem que haver concordância a luz não pode andar com as trevas ah, o Espírito Santo não falou comigo você é do diabo porque o Espírito Santo incomoda quando nós estamos errado Deus nos incomoda então você não faz parte com Deus você faz parte com o diabo você faz parte da mentira e Deus não quer que ninguém se perca pelo caminho então, libera o perdão arrependa dos seus pecados e busque a face de Deus se converta verdadeiramente não viva de religiosidade porque religiosidade levará muito ao inferno porque tem muitos falsos profetas que pregam doutrina para a condenação e não para a salvação se você ainda não aceitou a Cristo como seu único e suficientemente salvador faça ainda hoje porque só Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo lembre-se que a salvação ela é individual ela não depende de pastor depende de você de tomar uma posição e querer se salvar aleluia me diz-se na palavra do Senhor o dia e de noite guarde na tábua do seu coração jejue consagre e ore que nesse dia o Senhor venda a recura do seu lar salvação libertação porta de emprego casa justiça seja liberada e que você venha liberar o perdão em nome de Jesus que a graça seja com todos em nome de Jesus graça e paz aleluia e que você